Boa noite, está na mais um Conexão e você é o nosso convidado especial. Como é que foi o seu dia? Deu tudo certo? Olha só, twitta pra gente no arroba pgconexão, eu quero saber como é que foi o seu dia. E olha, eu estou aqui hoje na interatividade e o Chapolin não vai estar com a gente hoje, mas amanhã ele já está de volta. Calma, não precisa ficar com tanta saudade, amanhã ele já está aqui com a gente, tá bom? Mas se você participar e interagir, mesmo o Chapolin não estando aqui, através das nossas redes sociais, do nosso Twitter, arroba pgconexão e também através do nosso Facebook, que está aparecendo aqui na sua tela, facebook.com barra conexão jovem oficial, você vai ganhar alguns presentes. Olha só, o primeiro é esse livro aqui, esse livro é muito legal, é a história de um neurocirurgião, o Ben Carson, você pode ganhar, levar esse presente, é só participar, interagir sobre o tema de hoje. Mas tem, olha só gente, tem que ser o nosso seguidor no Twitter e tem que também curtir a nossa página no Facebook. Lembrando que no Twitter você tem que usar a nossa hashtag, que é Jogo da Velha Conexão sem acento. E para quem participar também, claro, tem a nossa camiseta. Hoje eu estou aqui cheia de tarefa, porque o Chapolin não está aqui, mas olha só, você pode ganhar a nossa camiseta também. E estamos lançando aqui um desafio, quem ganhar a nossa camiseta e levar para casa, pode tirar uma foto vestido e colocar no perfil do Twitter. Olha só, tem alguns twitteiros que já estão fazendo isso, o Samuel, o Matheus também Santana já fez isso, então você também está sendo convidado. Se de repente você levar esse presente para casa, esse é o nosso desafio para você. Lembrando também, Chapolin, você passa para mim o estudo bíblico que eu deixei aí? Olha só, a nossa entrevistada vem, ela ajuda, trabalha também, daqui a pouco você vai conhecer a Chapolin também. O Resgate da Verdade, esse aqui é um presente para todo mundo, gente. É só você passar no site que está aparecendo aqui embaixo, novotempo.com barra resgate e saiba como adquirir esse estudo da Bíblia. É um estudo moderno, ele está bem atualizado, foi feito esse ano ainda, produzido. É para você, é um presente da TV Novo Tempo e do programa Conexão Jovem, beleza? E olha só, hoje no Conexão nós vamos falar sobre uma AONG, que é a ADRA, e também sobre um fenômeno natural, né, que causa uma devastação nas Filipinas. E para conversar com a gente hoje, estou aqui com a Kathleen, que é jornalista da TV Novo Tempo. Tudo bem, Kathleen? Tudo bom, prazer para você. Seja bem-vinda, prazer é todo nosso. A Kathleen, ela trabalha nos bastidores e é responsável pelas notícias internacionais aqui do jornalismo da Novo Tempo, não é isso, Kathleen? Isso mesmo, para o jornal Intervale. Tá, conta para a gente como é que é esse processo, como que você coleta as notícias internacionais. É curioso isso, você fica conectada pela internet ou você tem alguns correspondentes que você entra em contato, como que é esse trabalho? Olha, tem muita gente que me pergunta, gente, ah, vocês entram no YouTube, pegam uns videozinhos lá, mas não é bem assim, né? A Novo Tempo, ela tem um contrato com a Reuters, que é uma agência de notícias britânica, e eles mandam todo o conteúdo para a gente de imagens brutas, né, as imagens, assim, gerais, sem estarem editadas, e o conteúdo em inglês. Então, meu trabalho é basicamente selecionar o mais importante, traduzir e transformar isso em matéria, para o jornal, para o NT News e, né, o que precisar. Para o NT Vale, para o NT News, para todo... Isso, principalmente. É, o telejornal e o Informe também, que é o NT News, né? Isso, entra também no seu programa, no Wagner, tem a participação no jornalismo, também entra a Reuters ali. O Wagner, que é o gerente de jornalismo aqui também, é apresentador do seu programa. Um abraço, Wagner, para você, ele disse que estaria assistindo, Kathleen. Pois é, botou essa pressão aí, deixando apavorado já. Agora, Kathleen, no dia 8 de novembro, o mundo foi surpreendido, né, por essa catástrofe que devastou as Filipinas. Eu quero que você faça um resumo, né, contextualize a gente, como que aconteceu. Em que horário que as Filipinas foi surpreendida por esse tufão? Sim, primeiro que as Filipinas já estão sempre acostumadas a esse tipo de fenômeno climático, né, tufões e terremotos, são comuns no país. Tem as fotos, enquanto você fala, a gente coloca no ar, pode falar. São comuns nas Filipinas, são cerca de 19 tufões todos os anos, então eles já estão bem acostumados. Agora, com essa intensidade, as Filipinas são um país em desenvolvimento, então não é tão bem preparado como outros países. Mas eles já estão, sim, mais acostumados com esse tipo de situação. Mas esse fenômeno, ele extrapolou, né, o normal, o comum, chegou na categoria 5, na escala de tufões, e pegou meio que de surpresa. Ele já estava há uma semana se formando, mas ele começou como uma tempestade tropical, que é um fenômeno climático menor, com menos intensidade, e aí foi ficando maior, ficando maior, até que quando atingiu Rayan, que foi aí uma... Rayan, outro fone, né? Quando atingiu Tacloban, que é uma das facilidades mais afetadas, ele já estava super forte, com ventos de mais de 315 km por hora. Quantos mortos? A contagem atual de hoje está em 5.209, isso dados do governo. No começo do tufão, a ONU já tinha dado informações de que esse número podia chegar a 10 mil. Até agora, oficialmente, nós estamos na metade, em 5 mil, mas pode aumentar, porque cada dia encontram mais corpos, a situação está bem triste lá. E temos um VT, um VT que, gentilmente, o jornalismo da TV Novo Tempo nos cedeu para trazer essa informação para a gente. Roda aí. Aqui no conference office, there were still bodies on the streets. The officers and even the foreign volunteers are still continuing in their recovery of the dead bodies from the coastal areas. And we could count, like, on one street, about 20 to 30 dead bodies lying there in their body bags. And officers, the local cops, are still trying to ID them, trying to record identifying marks before dumping them on a truck, okay, and then going to the mass grave. So that's for the ninth day, and yet there's still plenty more bodies to be recovered. Triste situação das Filipinas. Agora, Kathleen, depois desse desastre, muitos gastos também, muitos saques, né, por conta desse fenômeno natural. Isso. Assim que atingiu o tufão, todo mundo entrou em desespero, não sabiam onde ter comida, alimento, demora, né, um pouco para chegar, ajuda humanitária de fora e, né, se reestruturar o país. Então, começaram a ver muitos saques, muitos roubos entrando na casa das pessoas, cada um levava o que podia. Então, realmente entrou numa situação, assim, de desespero total. Ninguém sabia mais o que fazer, tudo destruído, tinha que dividir o que tinha, todo mundo tentava, cada um por si, né? Terrível. E os enterros coletivos também, várias pessoas que nem foram identificadas. Sim. Uma das críticas foram que era que o governo estava muito lento na resposta ao tufão, né? O presidente lá do país, Benigno Aquino, ele foi altamente criticado pela comunidade internacional por isso, porque estava toda a equipe internacional em Manila, na capital, e não conseguia sair por causa de burocracia e milhões de pessoas morrendo pelo país. Então, não tinha o que fazer. As autoridades tiveram que enterrar coletivamente um monte de gente, eles não estavam conseguindo identificar os corpos, as pessoas. Então, pegava todo mundo que encontrava na rua que já tinha morrido e jogava em uma vala. É esse nível que chegou à situação. Agora, os países, eles estão se mobilizando para ajudar também as Filipinas, né? É interessante ver essa movimentação diante de uma tragédia dessas. Os outros países não estão em braços cruzados, eles estão também ajudando, né? Não, é. O governo das Filipinas estimou em 6 bilhões de dólares o valor que eles precisavam para poder reestruturar o país. Até agora, o Banco Mundial já deu empréstimos em doações 1 bilhão de dólares. E o resto da comunidade internacional, cerca de 300 milhões. Então, é esse o valor atual. Mas tem médicos, né? De vários países. A União Europeia contribuiu muito. Os Estados Unidos mandou o porta-aviões deles, o George Washington, que é um dos principais dele, com vários helicópteros para jogarem alimento para as pessoas. Porque nem isso estava dando certo. Eles não conseguiam chegar no lugar e distribuir, as pessoas avançavam. Então, eles tiveram que ir jogando e para quem conseguir pegar, o Japão também mandou até soldados. Acho que foi, se eu não me engano, o maior contingente de soldados que eles já mandaram para a ajuda humanitária até hoje. Então, realmente foi uma situação terrível e que precisa ainda de ajuda, de muita ajuda do mundo inteiro. Com certeza. E se você quer ajudar, não sabe como, acesse o site adra.org.br, que está aparecendo aqui na sua tela agora, e saiba como ajudar. É uma fonte segura, é uma ONG, né? E você pode ajudar também. E por falar na Adra, eu estou online agora com o Paulo Lopes, ele que cuida da Adra Brasil. Paulo, boa noite, tudo bem? Boa noite, Luciana. Tudo bem? Prazer tê-lo aqui no Conexão mais uma vez. Agora, Paulo, é interessante ver a mobilização do mundo, do Brasil e de todo mundo para ajudar as Filipinas. E a Adra, ela está presente também, desenvolvendo esse trabalho, não é isso? É isso aí, Luciana. Numa tragédia dessa magnitude, como vocês estão discutindo aí, realmente, um governo como o das Filipinas, ele não tem condições de responder a uma tragédia sozinho. Então, hoje nós vemos uma grande mobilização internacional das ONGs do mundo todo, não é? A Adra, por exemplo, nós estamos em mais de 120 países, nós temos uma rede internacional e nós estamos mobilizados também, toda a rede internacional da Adra está mobilizada para, em campanha, não é? Por doações para enviar para as Filipinas, para apoiar as ações da Adra aí no terreno. E não é diferente aqui no Brasil também. A Adra Brasil, ela está se mobilizando e ela também faz parte dessa rede solidária, não é? Para apoiar o povo das Filipinas nesse momento tão difícil para eles. Agora, Paulo, pesquisas apontam que os jovens, eles se interessam por causas sociais, eles levantam bandeiras, mas quando se refere à doação de verba, de dinheiro, eles ficam desconfiados, até pelo contexto de corrupção que o Brasil traz na política, socialmente também, das ONGs também. Mas a gente precisa reforçar que a Adra é uma ONG transparente, é uma ONG que quem quiser doar pode se sentir seguro em fazer esse tipo de doação, não é isso, Paulo? Exatamente, Luciana. A Adra é a agência humanitária da Igreja Adventista, não é? Nós temos 30 anos de história, de serviço humanitário em todo o mundo, não é? E nós primamos pela transparência, pela seriedade. Por exemplo, na nossa campanha aqui no Brasil, nós estamos deixando claro aos nossos doadores que 100% dos recursos serão enviados para as Filipinas, diretamente para a Adra nas Filipinas. E nós vamos, inclusive, depois receber um relatório da Adra lá nas Filipinas. E nós vamos divulgar através do nosso site, das redes sociais e também da TV Novo Tempo, para todos aqueles que doaram, vamos dar um relatório de como esses recursos foram utilizados. Então, para nós, Luciana, realmente a transparência, não é? É uma questão muito séria e ela está em primeiro lugar em todas as nossas ações. A Adra, ela tem estado em grandes catástrofes no mundo todo, no Haiti, no Chile, no tsunami também que tivemos na Ásia. Mesmo aqui no Brasil, quando há catástrofes, como aquela do Rio de Janeiro, nós sempre mobilizamos a sociedade e nós primamos pela seriedade e pela transparência em relação às doações recebidas. Tá ok, Paulo. Daqui a pouquinho nós retornamos com você por Skype. Agora, Kathleen, essa questão de quem está em casa, saber, do jovem que tem interesse em doar um recurso, saber se a ONG que você vai depositar esse dinheiro, ela é segura, é muito importante também, né? Ah, com certeza, né? Você tem que checar essas informações primeiro, direitinho, no site, ver se é confiável, né? No caso, a Adra, a Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras, o que você puder ajudar e que você tem certeza de que é confiável, vale a pena, milhões de pessoas estão precisando lá do outro lado do mundo, com certeza. Com certeza. Eles estão precisando de água, de comida e é isso que você confere agora nesse VT da jornalista. Confira. Oh, yes. There are food and water already coming in, but there's not much clothing for the people and temporary shelters. I can only count on a major block, I can only, like, count 20 sheds, but it's not enough. And when I ask people, why don't you leave this place, and then they say, well, this is our home, and there are people that they have no choice, but they have to stay, and they have no shelter. Agora, Kathleen, o que mais te impactou como jornalista e jovem, né? Você que tem, assim, acesso à educação, tem conforto, tá segura aqui no Brasil. O que mais te chocou entrando em contato com essas notícias? Olha, a Reuters, ela tem muitas imagens fortes, não só das Filipinas, mas de tudo que acontece no mundo, na Síria, é terrível. Então, assim, das Filipinas, o que mais me chocou, com certeza, são as imagens da câmera andando pela rua e você só vendo aquele monte de corpos jogados no chão, né? E eles não têm dó, eles filmam mesmo. Então, isso me chocou, eu falei, nossa, quando que eu vou ver uma coisa dessa? Nunca, eu espero que nunca veja. E essas pessoas estão vendo lá diariamente crianças que não tem pra onde ir, ficam brincando perto desses corpos, a situação, assim, de certa forma, até macabra, né? Então, isso com certeza foi o que mais me chocou. Essas imagens eu não vou esquecer mais. E qual a importância do jovem se dispor a doar através de recurso, mas também através de serviço? Talvez ele não tenha condições de ir às Filipinas, mas ele pode desenvolver um serviço desse pra outras situações do dia a dia também, né? Qual a importância da mobilização do jovem em situações como essas? Ah, é muito importante. Acho que não só do jovem, mas como de todo mundo. Todo mundo pode fazer alguma coisa. As Filipinas estão lá na Ásia, super difícil de ir lá. Mas aqui no Brasil, quanta miséria, quanta coisa horrível a gente não tem aqui também. E que a gente pode ajudar um vizinho, algum... Todo mundo conhece alguém que precisa de ajuda. Então, não tem desculpa, todo mundo pode ajudar, todo mundo pode fazer alguma coisinha. É nosso dever como cidadão e também como cristão. Com certeza. E olha só, a Larissa Proys, que é jornalista aqui da TV Novo Tempo, já está com a gente por telefone. Ela está embarcando semana que vem para as Filipinas. Larissa, boa noite. Tudo bem com você? Boa noite, Luciana. Boa noite, galera do Conexão. Tudo jóia. Larissa, conta pra gente a importância da comunicação. Você está indo lá nas Filipinas na semana que vem. A importância da comunicação para viabilizar as doações, para viabilizar a informação para as doações. Qual a importância? Olha, Lu, você conhecer as histórias e saber colocar rosto, face, imagem na situação real, traz as pessoas uma imagem realmente do que está acontecendo. Dá uma noção, traz para mais perto, traz para o seu cotidiano. Então, hoje de manhã mesmo, eu estava numa reunião com o pessoal da União Internacional, pedindo sempre para estar sendo alimentado com histórias do que está acontecendo. E, assim, as histórias são muitas. Eu conversava com o primeiro diretor de comunicação, que foi o Fitz Neubert, da Adra, Alemanha, que foi para lá, tipo, três dias depois que o Tufão chegou, passou pelas Filipinas. Ele falava assim, que tem tantas histórias, mas que não tem gente para contar essas histórias. Então, enfim, às vezes as pessoas me perguntam se está preparada para ir e eu digo, não. Não, porque eu não sei o que eu vou encontrar lá, acho que não dá para se preparar para uma situação como essa. Eu sei que eu vou ficar frustrada porque eu vou ouvir mais histórias do que eu vou ter condições de contar, mas eu peço orações e eu sei que vai dar tudo certo. Com certeza. Larissa, boa viagem para você, viu? Que Deus te abençoe e que você traga histórias para a gente, para nos fortalecer aqui, que você leva esperança também para aquelas pessoas. Muito obrigada por sua participação. Eu quero deixar um recado, Lu, para o pessoal continuar doando até o final de semana. Claro, por favor. Que ainda dá para a gente doar e atingir a meta aí do Brasil mandar 100 mil reais para os Filipinos. Tá ok, então. Muito obrigada. Boa noite para você, Larissa. E nós vamos, então, por Skype com o Paulo Lopes, diretor da Adra, aqui no Brasil. Paulo, boa noite. Tá aí ainda? Tô aqui, Luciana. Paulo, conta para a gente a importância dessas doações. Estamos no penúltimo dia da campanha da Adra, em favor das Filipinas. Qual a importância desse tipo de doação? Luciana, bom, primeiramente eu quero aproveitar, Luciana, para agradecer aos doadores. São milhares de pessoas que estão participando do SOS Filipinas, que a Adra lançou há duas semanas atrás, com o apoio da TV Novo Tempo. Então, um agradecimento especial. E essas doações, Luciana, elas são fundamentais. Nós temos uma equipe lá de especialistas em respostas a emergências complexas da Adra, lá nas Filipinas, pessoas que vêm de todo o mundo. E eles realmente estão dizendo que... Nós estamos falando aqui em centenas de milhares de pessoas que estão desabrigadas, que precisam de água, que precisam de alimentos, que precisam de abrigos, de medicamentos, de todo tipo de atenção. Então, essa mobilização por doações, ela é fundamental. E eu queria deixar um apelo aos doadores que vão acessar o nosso site, ou a nossa conta do Bradesco, para que possam doar qualquer quantia. Porque, às vezes, as pessoas pensam, poxa, mas será que se eu doar 10 reais, 20 reais, 30 reais, vai ajudar? Com certeza. O pouco que cada um ajudar, quando nós colocamos isso tudo junto, realmente faz a diferença. Então, fica aqui o apelo da Adra, Luciana, para as pessoas que estão ouvindo, estão assistindo ao seu programa agora, que entrem, que façam a sua doação. Porque é importante também salientar, Luciana, que numa catástrofe como esta, e eu digo por experiência que eu participei na resposta da Adra ao tsunami de 2004, na Ásia. Então, eu sei o que implica uma resposta como esta. Algumas organizações, elas vão atender somente nessa fase agora inicial. Mas, daqui a pouco, o que vai acontecer, Luciana? Como nos grandes desastres, a mídia vai esquecer, vai deixar de falar. Muitas organizações vão sair, mas a Adra tem uma característica. Nós vamos continuar lá no terreno, enquanto houver necessidade de ajuda. A nossa presença nas Filipinas é de médio e longo prazo. Aliás, a Adra já está presente nas Filipinas. A Adra Filipinas está lá e a Adra foi uma das primeiras agências a estar no terreno e a responder às necessidades das pessoas nessa catástrofe. Agora, Paulo, a Adra está presente em quantos países no mundo? Nós estamos presentes, Luciana, em 134 países no mundo hoje e nós beneficiamos mais de 30 milhões de pessoas diretamente, todos os dias, através dos nossos projetos comunitários. Agora, qual o percentual de jovens que trabalham assim na Adra, em todo o mundo? Nós temos uma porcentagem muito grande de jovens, Luciana, principalmente de voluntários, de todo mundo que atua nos nossos projetos. Eu não sei te precisar um número, mas eu posso te dizer que existe uma grande participação dos jovens, principalmente no voluntariado na Adra, em várias partes do mundo. Aliás, essa é uma das forças do nosso trabalho, não é? A força do nosso voluntariado. Agora, se de repente tem algum jovem, Paulo, que está nos assistindo e se sentiu tocado, que quer ser o voluntário, qual é o caminho que ele tem que percorrer? Olha, Luciana, como foi colocado aí já no seu programa, às vezes é difícil um jovem, por exemplo, se deslocar às Filipinas, mas, embora nós estejamos focando aqui nas Filipinas, a Adra no Brasil, ela tem dezenas de projetos, por exemplo. Qualquer jovem que tenha desejo de ser um voluntário da Adra, ele deve entrar em contato conosco, através das redes sociais, não é? Do nosso Facebook, através do nosso site, entrar em contato conosco, lá estão os nossos contatos, o nosso telefone, tudo. E aí, então, a gente vai direcionar este voluntário para o melhor projeto, não é? Que esteja aí na região dele e que esteja de acordo com o desejo e com o perfil que ele tem também para poder atuar. Agora, é importante ressaltar, Paulo, que às vezes a gente fala em recurso e esse recurso não precisa ser necessariamente dinheiro, pode ser o tempo também, né? Exatamente. O tempo, existe três maneiras, pelo menos, Luciana, de ajudar. Por exemplo, uma delas é recursos, eles são importantes. A outra, você mencionou, é o tempo, não é disponibilizar do seu tempo como voluntário. Mas existe uma terceira também, que é muito importante. Tem a ver com o que a Larissa acabou de dizer aí, que é a divulgação, não é? Então, por exemplo, um jovem também pode divulgar a campanha da Adra, ele pode divulgar os projetos da Adra para os amigos, para os parentes. Principalmente através das redes sociais, né? Compartilhando os links e tal. Exatamente, exatamente. Através das redes sociais, os jovens sempre estão muito linkados, não é? Nas redes sociais, a Adra Brasil tem uma rede grande no Facebook, também no Twitter nós estamos. Então, esta parte de divulgação é uma forma também de participação, principalmente do jovem. Sem deixar de mencionar algo muito importante, fundamental para nós, Luciana, que é também a oração, não é? Eu creio que nós temos que orar por aqueles que estão sofrendo lá nas Filipinas, para que Deus possa também atuar e Deus possa abençoar todo o trabalho humanitário que está sendo feito, não é? Trazer paz, trazer conforto àquelas pessoas que realmente perderam tudo nesta grande catástrofe, que é o Tufão Rayan. Tá ok, então, Paulo. Muito obrigada por sua participação, que Deus abençoe esse ministério no Brasil, nas Filipinas e em todo o mundo, viu? Ministério da Adra. Eu que agradeço, Luciana. Obrigado pelo espaço e um grande abraço para você e para toda a sua audiência. Tá ok, um abraço, Paulo. Lembrando que você pode ajudar a Adra, seja com vários recursos, pode ser com dinheiro, através do seu tempo, através do voluntariado. É só você acessar o site que está aparecendo aqui agora, embaixo, na sua tela, adra.org.br. Lá você encontra todas as redes sociais, você pode ajudar através de um compartilhamento, né? Você pode compartilhar as informações no seu Facebook, você pode retweetar o link. Então, se junte aí nessa força para ajudar os nossos irmãos das Filipinas. Kathleen, muito obrigada por sua participação aqui no Conexão, viu? Obrigada a você, foi um prazer. Prazer é todo nosso. E olha só, gente, amanhã estaremos aqui de volta às 7h30, ao vivo, aqui na TV Novo Tempo. Tá bom? Até amanhã. E olha só, gente, amanhã. Obrigado.